O que é a sua vida? Não é mais um monte de rosas Agora é ameaçada por não patriotas Felicidade se ausenta, o desespero aumenta A um perdedor é o que você lamenta Se sente fogo, já medo, mas não inocência Agora lua uma parceira da sua delinquência Corre, passos largos Choro, atordoado Justiça, se faça Perdidos Se fudam Alguns dias se passaram e ficou ausente Palavras, futez, um discurso e de novo mente A doença da mentira serve pra contar Tá enganando a si mesmo e não quer parar Sua sorte tá mudando e você tá sozinho Perseguição e medo sempre causa um grande frio Você queria acordar de um grande pesadelo Realidade é outra, tá chegando a forca Sua saída agora entra para a história Se enforcar a liberdade provisória Corre, passos largos Choro, atordoado Justiça, se faça Perdidos Quem não sabe o que é caminhar Só o medo Só o medo me faz transpirar Tudo cercado e escondido Procurarei De manhã Será que acordarei? Será que acordarei? Esperar e não acontecer Me aprisionar em uma nova esperança Quero me limpeza Me limpeza